De volta com o programa da comunidade nessa sexta-feira, agora são 11 horas e 13 minutos, você continua ligando pra gente, aí os números na sua tela 3307 3951, 3307 3952, tá em casa, faz a sua denúncia, nossa equipe vai lá pra constatar, pra gente tentar te ajudar, pra conversar com os moradores e ó, por falar em moradores, a gente vai falar ao vivo agora com o nosso repórter Juscelio Paiva, que tá direto lá no Jorge Teixeira, com problema de bueiro, os moradores ligaram pra produção do programa agora e a gente foi até lá pra conferir, a gente vai conferir ao vivo, olá Juscelio, bom dia! Olha Mariana, isso mesmo é aqui na rua Peixe Agulha, na terceira etapa do bairro Jorge Teixeira, o nome da rua é Peixe Agulha, não é isso mesmo? Mas olha só, esse igarapé que está formando aqui, dá pra andar peixe mesmo, mas tudo isso vem disso daqui, olha, desse bueiro que entupiu e transbordou, como nós podemos ver aí nas imagens do nosso negrafista Anderson Tavares, agora Mariana, isso aqui é o de menos, esse bueiro ele foi colocado bem aqui, onde passa aqui o meio fio, só que a situação, se fosse essa aqui, para os moradores estaria bem tranquila, o problema é realmente o odor, o fedor que sai daqui, porque aqui é todos os dejetos e as fezes também que acumulam de todos os moradores desse condomínio aqui, e os moradores desse outro lado da rua aqui, que essa é a rua Peixe Agulha, eles estão convivendo com isso há algum tempo, e até agora nada foi feito sobre essa situação, um problema aparentemente pequeno, mas que incomoda muita gente, e está aqui os moradores aqui da área, que podem relatar um pouco dessa situação que eles vêm vivendo no dia a dia. Nós vamos conversar aqui com uma das moradoras, eu queria que a senhora falasse, estava explicando para a gente que você tem um salão de beleza e atende clientes todos os dias, é aquela casa ali, onde está o rapaz ali na frente, é a casa dela, como é que é para você ter tido prejuízo ultimamente, desde quando esse bueiro entupiu? Tenho, é horrível, porque eu nem consegui comer direito, eu consigo, porque na hora que abre a porta o fedor entra, só passa um pouquinho quando eu vou dormir, porque eu tranco toda a casa, mas eu vou fazer une, vou fazer cabelo, e as clientes não estão gostando, e eu estou há pouco tempo, estou só um mês aqui, agora imagina quem já está aqui há mais tempo, o pessoal que já mora aqui há não sei quantos anos, que eu não sei quanto tempo está esse problema, aí eu não estou mais aguentando, eu não estou comendo direito, por quê? Tu vai almoçar, está com esse fedor, tu vai tomar café, está com esse fedor, entendeu? Aí o pessoal também é o mesmo problema, e todo mundo acha ruim, e não está nem a metade do pessoal que está reclamando, né? Só que alguns estão trabalhando, nem todo mundo pode estar aqui agora, né? Como é o seu nome? Taliane. Taliane, vocês já chegaram a chamar algum funcionário da prefeitura para verificar essa situação aqui de vocês? Já, já veio o pessoal da Manaus Ambiental, né? Já vieram aqui, inclusive agora faltou energia terça, quarta-feira eles vieram, nem desceram do carro, eu enviei até a foto, nem desceram do carro, disseram que iam retornar, né? Aí não voltaram até hoje, né? Mas eles venham, eles só fazem mexer ali num negócio que tem para ali, aí eles mexem lá, mas quando eles vão embora com 20 minutos, volta a vazar essa água imunda aí de novo, entendeu? Certo. O pessoal da Manaus Ambiental, segundo ele, os funcionários vieram, mas também pode ser que a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que cuida dessa situação de bueiros aqui, também possa olhar e dar maior atenção nessa situação dos moradores. Falar com outra moradora aqui, nós estamos ao vivo para a programação do Agora. A senhora é moradora daqui, na área do Jorge Teixeira 3, há quanto tempo? Há três anos que a gente está aqui nesse conjunto, só que eles já construíram isso errado, os canos são muito finos e entope com facilidade, e o pior é que a gente paga uma taxa de esgoto, 100% a gente paga essa taxa e não tem o serviço com qualidade. Vocês pagam a taxa de esgoto, é de quanto aqui para vocês? Se eu pagar 100% de água, 50% é do esgoto, é assim que é. Entendi. Muito obrigado. Agora, olha, Mariana, é uma situação difícil, né? A gente fala assim do forte odor, mas realmente, infelizmente, quem está em casa não pode sentir, mas se pudessem, iriam realmente sentir essa situação que os moradores têm passado por aqui. E isso é todos os dias, nesse horário agora, que é o horário de almoço principalmente. Agora imagina só, você morador aqui dessas residências aqui da frente, está no seu horário de almoço e ter que passar por uma situação como essa, uma situação incômoda e tem também, não só a questão daquele esgoto também não. Essa lixeira aqui, que é do condomínio, ela foi colocada aqui, segundo os moradores, fim de semana, quando o carro do lixo não passa, eles têm sofrido porque tudo é jogado aqui dentro, cachorro morto, gato morto, é jogado também qualquer tipo de lixo e acaba caindo fora também, o que prejudica os moradores. Estou aqui com outra moradora que mora aqui na frente e a senhora tem convivido com essa situação da lixeira também. É verdade. Desde quando foi colocada essa lixeira aí, entendeu, tem prejudicado muito a gente, porque final de semana o carro do lixo não passa, então ela transborda e como você vê, cai lixo aí. Aí tudo isso ajuda nesse esgoto, porque fica nessa situação, entendeu, as pessoas também jogam animal morto aí, aí prejudica a gente, entendeu, feriados. Então a gente tem vivido esse sofrimento aqui, é com esgoto, é com lixeira, então a gente queria aproveitar e fazer esse apelo para o pessoal da Semultip tirar essa lixeira aqui. Aí vai dos vizinhos ter consciência, cada um bota a sua lixeira, como era, aí o lixeiro vai passar e vai recolher e vai amenizar mais essa situação. Porque está horrível, como vocês estão sentindo, a gente não aguenta, tem crianças, as crianças ficam doentes, entendeu, a gente não consegue trabalhar, a moça que trabalhava com comida foi obrigada a se mudar, porque as pessoas não aguentavam o restaurante dela aí com esse fedor aqui. Eles fazem um trabalho mal feito, eles só vêm, só esgotam ali embaixo ali, mas não mexem aqui, entendeu, então é um trabalho mal feito, questão de 10, 15 minutos, isso aí volta tudo de novo. A gente queria pedir, pelo amor de Deus, que eles venham, entendeu, e desgotam isso aí, porque já está mais de mês isso desse jeito aí, a gente não aguenta, está prejudicando todo mundo. A gente queria fazer esse apelo para desgotar isso aqui e tirar essa lixeira daqui, entendeu, porque isso prejudica muito a gente aqui, entendeu. Então é isso. Muito obrigado, dona Mariana, falou que donos de restaurantes aqui têm tido prejuízo, e realmente, Mariana, nós estamos aqui com um dos proprietários que tinha um restaurante aqui próximo, como é o seu nome, mas o senhor me falou, o seu Manuel, ele conversava agora há pouco com a gente, ele vendia comida aqui pertinho da rua Peixe Agulha. O senhor ainda está conseguindo vender alimentos? Não, não consegui não, eu fechei o restaurante por causa dessa imundícia que cai todo dia, todo dia, os clientes se afastaram mesmo que não teve jeito. Agora imagina, o trabalhador, ele era proprietário do restaurante, teve que fechar o salão por causa do forte cheiro que sai daquele esgoto ali, entupido, olha só, a criancinha passando aqui nesse momento, essa é a situação. Os moradores falam isso, que eles brincam aqui, à tarde, criança passa aqui por cima dessa água, é um perigo, é um perigo para a saúde das crianças, dos adultos, de quem mora aqui perto, né Mariana? Então fica aí o apelo. Eles dizem que a responsabilidade do esgoto é da concessionária de água manual ambiental, que é a mesma empresa que recolhe também o imposto cobrado aí da taxa de água do condomínio. Então, vale aí um apelo dos moradores aqui da terceira etapa do bairro Jorge Teixeira para que aquele problema daquele esgoto da lixeira seja resolvido, né? Porque é uma situação que realmente incomoda e tem incomodado bastante há pelo menos três anos, como relataram os moradores aqui dessa área Mariana. E isso é todos os dias, seja de manhã, seja à tarde ou seja à noite. Então, para quem mora aqui e tem que conviver com isso, é passar por problemas muito difíceis. Fala aqui com a Thaliane novamente. Thaliane, é um apelo que vocês fazem realmente para que alguém dos órgãos públicos olhe com mais cuidado, dê mais atenção ao problema daqui de vocês. É, que venha alguém logo para resolver, porque a gente não está mais aguentando aqui. Eu convidei as meninas, já até falei, só que o pessoal ainda não quis fazer, né? Mas vamos fazer um protesto, vamos queimar as coisas aqui se ninguém vier resolver isso, porque está insuportável, entendeu? A situação não está, mas eu, graças a Deus, moro alugado. Eu posso me mudar, entendeu? Mas e quem mora aqui, que tem sua casa própria, não vai vender sua casa para sair desse fedor, entendeu? Eu falei, eu posso me mudar a hora que eu quiser, porque eu moro alugado, né? Mas o pessoal aqui, a dona Bianca tem o mercadinho aqui, entendeu? Eu atendo o pessoal aí, aqui tem um monte de criança aqui nessa casa, entendeu? Eu tenho três crianças, meus filhos brinco aqui, piso nessa água, entendeu? Está insuportável a situação, entendeu? Está realmente uma situação difícil, Mariana. Mariana, eu devolvo as imagens para você com essas imagens, mas fica aqui o apelo da Taliani, de todos os moradores, do seu Manuel, da dona Maria, de todo mundo que reside aqui nas proximidades da Rua Peixagulha, no Jorge Teixeira 3, que realmente seja feita alguma coisa sobre essa situação horrível que eles têm passado aqui todos os dias, Mariana. Que absurdo, né, Juscelio? Que bom que o nosso telespectador não pode sentir esse cheiro horrível aí que o Juscelio Paiva mostrou aí no vivo, no Jorge Teixeira. Gente, se não dá para aguentar um dia, imagina três anos, três anos esse bueiro aí escorrendo desse jeito, cheio de lixo, né? Segundo os moradores falaram para a gente aí que eram três anos nesse sofrimento. Como é que o senhor vai abrir um restaurante? Como é que a pessoa vai vender comida? Como é que você vai tomar um café e almoçar perto de um fedor desse, né? Cheio de lixo, cheio de água contaminada, criança passando ali, molhando os pés nessa água poluída, né, como a moradora falou, doenças no local, lixo, mau cheiro, é complicado. A Secretaria Municipal de Infraestrutura enviou uma nota para a gente, pessoal da Secretaria, a gente quer mandar um abraço que sempre atende a gente muito bem aí, o secretário Marcos Rota mandou uma nota para a gente informando que iriam até o local para verificar, né, se a competência era de fato da Semif, mas eles estão assistindo a gente lá e enviaram uma nova nota afirmando que essa competência aí é de fato da Manaus Ambiental. E não fica só o apelo dos moradores, não, porque a nossa equipe vai ligar, a nossa produção está entrando em contato nesse momento com o pessoal da Manaus Ambiental e até o final do programa, o pessoal da Manaus Ambiental também sempre atendeu o programa agora muito bem, eu tenho certeza que eles vão resolver esse problema, a nossa equipe está entrando em contato nesse momento aí com o pessoal da Manaus Ambiental. E olha gente, se Deus quiser a gente vai voltar lá no Jorge Teixeira com o pessoal da Manaus Ambiental para resolver esse problema que é um problema de saúde pública, né, e eu tenho certeza que o pessoal da Manaus Ambiental que sempre resolveu aí outros problemas junto com o programa agora, junto com a nossa equipe, vai acompanhar a gente até lá para a gente ter mais um caso resolvido dessa vez no bairro Jorge Teixeira na zona leste de Manaus. E olha, por falar em bueiro, o motoqueiro Yuri Ronier Takatami, de 29 anos, ele ficou ferido no fim da manhã depois de cair em um buraco na Alameda Santos Dumont, no bairro da Paz, ali na zona centro-oeste de Manaus. Ele teria tentado ultrapassar um ônibus quando se chocou com um carro e caiu em um buraco no meio da pista. O homem foi resgatado pelos bombeiros e atendido ainda no local. Em seguida, ele foi encaminhado pelo SAMU a um hospital aqui da cidade. Os moradores da área disseram que o buraco se formou depois do temporal, aquele temporal de terça-feira que destelhou as casas, que causou muitas coisas ruins aqui em Manaus, né, muitos acidentes aqui em Manaus e o homem, infelizmente, foi tentar ultrapassar. É claro que o buraco não deveria estar lá, mas tem que ter cuidado ao ultrapassar, pessoal. Tem que prestar atenção aí no trânsito também. Tá aí as imagens do buraco, né, de onde aconteceu o acidente lá no Santos Dumont. Com os bombeiros fazendo o trabalho de resgate a esse homem aí que tentou ultrapassar o ônibus, não viu o buraco na pista e caiu. Foi levado aí a um hospital da cidade e foi resgatado, graças a Deus, com vida, né? Isso é o mais importante de tudo. A gente fala de malária agora, sabe por quê? Porque os casos dessa doença aumentaram quase 50% aqui no Amazonas. A malária preocupa, por isso o combate vai ser intensificado, principalmente no interior do estado, onde os casos são mais frequentes. Vamos ver no BT. Este funcionário público lembra bem dos dias que ficou afastado do trabalho depois de pegar malária. Eu sentia dor nas articulações, muita dor de cabeça, febre. O suor vinha depois da febre, vinha muito suor, um suor muito abundante. Eine foi picado pelo mosquito transmissor da doença durante uma viagem para um município do interior. Mas essa não foi a única vez. Ele já teve malária outras duas vezes. Nessa época eu já tinha conhecimento do problema da malária, só que aconteceu, né? A malária não escolhe a pessoa, não escolhe vítimas, nem cor, nem classe. Então eu fui mais uma vítima dela. Devido à rápida reprodução do mosquito, o número de pessoas infectadas com a doença cresceu. De janeiro a agosto deste ano, foram 47 mil casos de malária registrados. Um aumento de 49% em relação ao mesmo período de 2016. O interior do estado também está em uma situação preocupante. Juntos, os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Quari e Guajará representam 50% dos casos de malária em todo o Amazonas. Nesses municípios e alguns outros que consideramos prioridade, nós estamos intensificando as ações de controle junto com as secretarias municipais. O mosquito transmissor da malária é facilmente encontrado em áreas de mata e, diferente do mosquito da dengue, costuma infectar a população entre as 5 horas da tarde e 5 da manhã. Do entardecer ao amanhecer. Esse mosquito pica a noite toda. Então, evitar essa exposição, principalmente no meio ambiente, usar a questão da proteção individual, a questão do mosquiteiro, e, se possível, também o uso de repelente ajuda. Apesar de perigosa, podendo levar o paciente até a morte, a malária tem cura. Mas, para isso, é preciso um diagnóstico precoce da doença. Aqui no Tarumã, na zona oeste de Manaus, onde existem muitos focos do mosquito, os moradores estão atentos. A gente procura se cuidar, entrar para dentro de casa cedo e também usar muito mosquiteiro. A gente hoje é muito mosquiteiro. O crescimento da doença no estado se deve também à falta de aplicação dos recursos nos municípios. Por isso, para tentar reverter esse quadro, eles disponibilizaram mais de 6 mil kits de coletas para ajudar no diagnóstico da malária. Uma das cidades beneficiadas foi a Irunepé, onde os índices reduziram 90%. Depois de falar de saúde, a gente fala de economia e agora de um assunto que atinge os motoristas. Eu fico muito preocupada, viu, gente? É com o preço da gasolina. Uma pesquisa divulgada pela Agência Nacional de Petróleo apontou Manaus como a quinta capital com a gasolina mais cara do país. Esses detalhes a gente vê agora. Mais uma vez o assunto é aquele produto que dorme com preço de R$ 3,25 e acorda acima dos R$ 4,00, a gasolina. Este taxista sabe bem o que é isso. O custo dele para abastecer o carro chega a R$ 3.000,00 por mês. Vai chegar um ponto que vai ficar inviável trafegar com o carro até para trabalhar, porque no meu caso eu consumo uma média de R$ 120,00 por dia de combustível e para rodar 12 horas por dia. Bruno também amarga prejuízo. Ele diz que só com gasolina ele gasta R$ 600,00 por mês. Difícil para quem tem uma renda de pouco mais de um salário mínimo. Quem colocava R$ 20,00, R$ 15,00 e, por exemplo, eu que trabalho na minha moto, rodava o dia inteiro com R$ 10,00. Hoje você coloca R$ 20,00 para rodar o dia inteiro. É, o Bruno, o Sandro e tantos outros motoristas têm mesmo motivo para reclamar. O litro da gasolina em Manaus é o quinto mais caro do Brasil. É o que mostra uma pesquisa divulgada pela Agência Nacional do Petróleo. Aqui, o preço médio dos combustíveis está cerca de 8% mais caro que em outras regiões do Brasil. Os dados mostram também que, além de Manaus e em outros municípios, como o Tefé, a gasolina está custando quase R$ 5,00. O problema não é único do Amazonas. A região norte também foi considerada a área em que o motorista paga mais caro para abastecer o veículo. Não é que nós aqui em Manaus sejamos mais caros. É no estado do Amazonas devido à logística, devido à dificuldade. Por exemplo, no município de Benjamim, no município de Tabatinga, em Vira, em Lunepé. Esses são difíceis por causa da logística. Independente dos motivos, a oscilação nos preços dos combustíveis deixa muitos motoristas inseguros. A gasolina está subindo. Todos os dias a gente tem um preço diferente. Então, tem dias que baixam, tem dias que sobem. Então, você nunca acerta o dia certo. Por isso, tem gente que se vira como pode para economizar. Tem um mercadinho. Aí, eu ganho em cima desse mercadinho, eu tenho que repor mercadoria, eu tenho que botar a gasolina. Isso porque a gente não sai no carro no final de semana. Ainda não se sabe se nos próximos dias ou semanas, os valores dos combustíveis vão ser reajustados. A Petrobras diz que os aumentos fazem parte da política de preço da estatal. É, daqui a pouco a gente anuncia o preço da gasolina a R$ 5,00, né gente? É um absurdo. Olha, a gente continua falando de economia porque as empresas aqui de Manaus buscam exportar as próprias mercadorias para ampliar o mercado. A meta é aumentar o faturamento e também a geração de emprego e renda. Quem conta para a gente é o repórter Fred Rocha. Há um ano e meio, Larice decidiu se aventurar no mundo empresarial. Farmacêutica usou os conhecimentos para abrir o próprio negócio. Os cosméticos têm potencial. Sem loja física, apenas com pontos de vendas e uma consultora, ela ainda corre em busca de expandir as vendas. Aos poucos, nossos produtos têm caminhado para outros lugares, como agora nós tivemos a oportunidade de enviar produtos para Santa Catarina, por meio de uma consultora nossa que ainda mora em Manaus, mas pretende morar em Santa Catarina, então ela já está enviando os produtos para teste. E, por enquanto, a venda está se dando por meio disso. O pouco tempo de mercado até poderia explicar a ausência em outros países, mas nesse mundo de ambições, tudo é mais complexo do que se imagina. Esta empresa, por exemplo, tem quase 20 anos de mercado. Fabrica cerca de 10 mil produtos por mês entre colchões e estofados. Apesar da boa estrutura, exportação por aqui ainda é um sono. Seu Ivair, dono da empresa, até vendeu produtos para fora do Brasil, mas teve muitas dificuldades. Primeiro, o conhecimento com relação à questão comercial e o próprio mercado dos outros países nos criou muita dificuldade. Além, lógico, de nós na época ainda não estarmos preparados para esse novo projeto. A exportação já deixou de ser novidade aqui no estado. Daqui da Zona Franca de Manaus, por exemplo, saem produtos para várias partes do mundo. Só que a diversidade de produtos está aqui indo desejado. Os carros-chefes das exportações do polo industrial de Manaus são motocicletas e concentrados para a elaboração de bebidas. O nosso desafio é diversificar e ampliar a base exportadora regional. No ano passado, a exportação aqui no estado rendeu mais de 550 milhões de dólares. Com a crise, esse número deve continuar no mesmo patamar. O processo para os empresários de outros segmentos alcançarem os mercados exteriores já começou. O primeiro passo veio com o programa PIX do governo federal. Nessa qualificação, nós enviamos os nossos técnicos extensionistas que visitam as empresas que já foram prospectadas. E, em cima disso, eles fazem uma observação geral, conversando com os gestores, conversando com as pessoas que trabalham na empresa, para que a gente possa formular o diagnóstico e identificar as necessidades reais. A iniciativa tem o apoio da SUFRAMA. Temos um potencial muito grande de exportações e a SUFRAMA particularmente está focando naqueles produtos onde temos vantagens competitivas e que são característicos da nossa região, como, por exemplo, açaí, piscicultura, agroindústria, além dos setores já tradicionais. Por isso, Larissa está otimista, já consegue ver um caminho mais promissor. Com essa parceria com o PIX, eles vão trazer também diagnósticos de outras empresas, estudos de mercado dos outros países, para que nós possamos focar em qual país exportar, em qual região exportar. Nesse processo, o programa PIX inseriu incubadoras, que geralmente estão instaladas em instituições de ensino e desenvolve o trabalho com empresários no mesmo sentido, a exportação. Propor para nossas empresas hoje essa possibilidade de ampliar os seus horizontes no mercado externo. E o PIX hoje nos proporciona isso, junto com as nossas qualificações, as nossas capacitações, agregar valor na nossa atuação como incubadora. Os empreendedores estão ansiosos. Por aqui, já tem até prazo para isso acontecer. Acredito que até junho do ano que vem, a empresa já esteja começando a fazer a primeira exportação dela. É, e vai ser bom para todo mundo. A gente visualiza no futuro próximo um trabalho de geração de mais empregos, de desenvolvimento de novos produtos, e abrangendo um mercado que é um sonho para quem trabalha com o mercado local e sonha em desenvolver o seu segmento em outros países. Inclusive, tem gente já até sentindo a fragrância de bons fluidos. É o cheiro da exportação, já. É o cheiro da exportação. Olha, você que está em casa acompanhando ao vivo o programa da Comunidade e sofre com a osteoporose, acompanha agora aí uma super dica da Marcia Lasmar. Olha só, a gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e pode provocar fraturas? Pois é, e por isso você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, você só tem uma chance para acertar, hein? Tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Faço reposição com cálcio já há algum tempo e tinha dores na lombares e dores nos ossos e não estava vendo resultado. Um dia vendo uma propaganda do calcitrã, eu resolvi experimentar. E realmente com ele as minhas dores sumiram e eu consegui agora no meu dia a dia voltar minhas caminhadas e estou muito bem hoje com calcitrã. Viu só, com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de calça e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de calça ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. Gente, é esse aqui, olha, milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã, o calcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. Obrigada, Marcinha. Hoje é sexta-feira, é dia de música. Palmas para sexta-feira, o final de semana chegando. Que coisa boa, é dia de alegria. E olha, os meninos estão aqui com a gente, Kevin Castro, agitando hoje aqui no programa agora. Porque quem que não gosta de sertanejo, né, Kevin? É, Marcinha, eu agradeço a oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui pela primeira vez e é uma alegria imensa. O pessoal serve a gente muito bem e eu fico muito gratificante por isso. Como é que está a agenda? Como é que está a agenda para esse final de semana? A gente está com uma agenda legal. A gente fez ontem no Gargalo do Vire Alves. Hoje tem no Copacabana, na choperia, lá no Vire Alves, também hoje. E amanhã eu estarei viajando, então a agenda não está... Amanhã eu vou viajar para descansar. Mas hoje é isso, hoje tem Copacabana, viu? Copacabana a partir de nove anos. Está faturando os meninos aí. Boteco da piscina também. Pode chegar lá que a gente vai estar lá. Olha, tem o telefone dos meninos aí na tela, quem quiser entrar em contato, né, para contratar o Kevin Castro. E aí o pessoal aqui que está com ele, o pessoal super gente boa, 994-21, 995, 995, desculpa, 995-2903-32. É o número aí do Kevin Castro que com certeza vai agitar, vai animar a sua festa aí. Pode contratar, né, Kevin? Pode contratar, que a gente está aí. A gente canta em festa, canta em casamento, canta em aniversário. Se a sua sogra morreu, você está feliz, eu canta em aniversário. Não faz isso não. Olha, vamos parar de papo e vamos mandar mais uma para a gente, hoje nessa sexta-feira, uma bem animada aí para a gente, Kevin. Vamos lá, gente! Cinco dias, uma hora, dez mil vezes que eu não te vejo O relógio conta as horas e o teu corpo nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV é o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV é o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas e o teu corpo nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV é o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV é o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado Deixa eu te contar Eu não sei nem minha, meus amigos na balada Eu tô amando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo Ou não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Os meus amigos voltei E eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber aqui Eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado Deixa eu te contar Eu não sei nem minha Meus amigos na balada Eu tomando sorvete Eles perem do cachaça Pois é meu amigo O meu doce é curão O meu doce é curão